Senhoras e senhores, vocês estão vendo aqui a luz do freio de mão acesa? Então, qual que é o problema? É que se tiver tudo ok no freio, não tiver problema de fluido, de nível, é aqui ó, na roldana, os cabos de freio de mão ali, Diogão. Só movimenta ele pra mim. Olha lá. Vai bom movimento, Diogão, aí. Movimento do cabos de freio... Cadê o Diogão? Diogão! Ali ó, movimento do cabos de freio de mão. Movimentar ele? É, só movendo um pouco. Olha lá, senhoras e senhores, movimenta. Olha lá, tá vendo? Tá vendo esse pino aí que você movimentou? Ele tem que encostar naquele sensor lá, ó. Tem que encostar naquele sensor de frente. Ele encostando naquele sensor, ele apaga a luz aqui. Quer ver? Diogão, apaga a luz lá. Acosta lá no sensor lá, apagando ele. Diogão vai apagar lá. Ele vai colocar o dedo no sensor, olha lá, ele vai apagar a luz. Quer ver? Olha lá. Tá vendo? Deixa eu ver se eu vou filmar o meu dono de varagem. Deixa eu ver lá. Vou colocar o dedo lá no interruptor. Apaga. Aqui o dedo. Vai de novo. Apaga lá, vai lá. Vira ali, senhoras e senhores? Então o problema, se tiver o queio fluído, não tiver vazamento na roda, é freio de mão com defeito. Então aqui tem que trocar o freio de mão. Aí você tem que tentar. Não vai, não vai mais. Mas é isso aí, beleza? O Caminete precisa de uma revisão. Show de bola? É verdade. Desta maneira, encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de Caminete Classear, a revisão de câmbio manual de Toyota Hilux, câmbio encavalado. Foi troca, foi... como vocês viram durante o vídeo, parece que foi mexida recentemente. Eu não sei se foi falta de troca de óleo, foi uma revisão mal feita. Não sei o que foi, certo? Eu não sei falar para vocês o que foi que aconteceu. Mas agora está o óleo correto, o rolamento Nashi japonês, original, mão de obra, óleo GL4 e tudo com as peças necessárias. Beleza, senhoras e senhores? Gostou desse conteúdo aí? Você gosta de conteúdo de Caminete 4x4? Não perca mais tempo. Se inscreva neste canal. Esse canal é tudo o que você precisa para o mundo 4x4. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. E aí E aí E aí E aí E aí